Contatos não ficam salvos no seu celular, você adiciona um novo contato e aparentemente foi salvo quando você vai procurar esse contato ele não vai estar salvo, então nesse vídeo a gente vai ver como resolver esse problema Deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações Vamos acessar aqui a lista de contatos e assim que você vai clicar aqui no mais para adicionar um novo contato Aparentemente ele salva, mas quando você vai procurar esse contato ele não vai estar lá Então pessoal, a primeira coisa que recomendo você fazer aí é você acessar lá em configurações Você vai em aplicativos, você vai localizar o aplicativo contatos Você vai clicar aqui em permissões E você vai ver se está desmarcado aqui alguma dessas opções pessoal Se estiver desmarcado aqui, marca todas elas para que o seu aplicativo de contatos tenha permissões de armazenar contatos no seu celular Então marca todas as opções aqui disponíveis Se você não conseguir, aconselho que você faça o seguinte procedimento Você vai salvar todos os seus contatos, você vai clicar aqui em cima nesse menu aqui de três pontinhos Você vai clicar em importar e exportar Você pode salvar no seu chip, importar para o cartão SIM Você pode exportar para um arquivo .vcf Que é um arquivo em extensão de contatos Você pode salvar esse arquivo no cartão de memória ou na sua conta do Google Assim que você clicar em exportar aqui, ele dá a opção de você selecionar aqui a pasta onde você deseja salvar Então você vai salvar o arquivo e vai acessar novamente configurações Vai acessar novamente o aplicativo contatos Vai acessar o menu armazenamento Dependendo da sua versão do Android, pode ser que essa opção de armazenamento já fique exposta aqui no menu anterior Aqui nessa lista já apareça a opção de você limpar os dados de armazenamento Então você vai clicar em limpar dados E se tiver disponível aqui embaixo também você vai clicar em limpar cache E vai voltar lá nos contatos e tentar salvar novamente Se não resolveu pessoal, como seus contatos já estão salvos Você faz o reset do aparelho aqui em configurações Salva aí suas fotos, vídeos e outras informações do seu celular Vai clicar em fazer backup e redefinir E vai restaurar os dados de fábrica do seu aparelho Com isso aí tenho certeza que vai resolver Então pessoal, espero que essa dica aí resolva o seu problema Se resolveu, deixe o seu like Se inscreva no canal Se tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário Aguardo você aqui no próximo vídeo de amanhã Até lá galera, valeu! Tchau! 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 Tchau!